Fala galera do YouTube, aqui é o Austin Frade Vim aqui para mostrar para vocês aqui os meus pezinhos de brócolis Aí eu mostrei em um vídeo passado, eu fazendo a plantação deles Depois desse tempo, como é que eles estão? Aqui quebrou, teve uma ventania forte aqui no outro dia que acabou quebrando Mas aí, são uns pezinhos também saudáveis, quatro pezinhos Bem bacana, espero em breve estar colhendo os brócolis Bom pessoal, é isso aí, quem gostou dá um joinha Quem não se inscreveu no canal, se inscreve Valeu, um abração, até o próximo vídeo